Não, que F planeta Vai dar boa Mudanças climáticas A propagação da neve em Gataria não foi apenas uma novidade E dificuldade para nossos colonizadores Ela também causou rápidas mudanças no ecossistema E diversas espécies nativas de fauna e flora Passaram por muito estresse Nossos climatologistas observaram Empolgados a evolução da situação e chamaram de oportunidade única De ver mudanças climáticas Não controladas por Gatano Em ação Precisamos acabar com a ameaça Ou é melhor observá-la Tá virando uma caixa de areia Não, não é Mega Corp A gente tá jogando com uma ditadura Espiritualista fanática Eles estão falando que Quando removido do agrupamento principal A neve derrete rapidamente Deixando pra trás um pouco de matéria orgânica Nossos pesquisadores suspeitam Que esse resíduo esteja ajudando a neve a manter a integridade Protegendo-a do calor Por meio de uma reação química desconhecida Isso é apenas uma hipótese Ué, estranho? É um bicho? Mano O foda é que é caro Derreter essa porra, mano Pode crer? Mas eu vou derreter, mano Eu não vou arriscar, não Vai tomar banho, filho Não Que... Mano, é derreter ela mesmo Vai quebrar minha economia um pouco ali, mano Mas eu não vou arriscar, não, velho Esse planeta aqui é importante pra mim, mano Qualquer planeta pra mim agora é importante Estrela das pulsantes Ouvimos relatos preocupantes acerca do problema com a neve em Gataria Parece que vários colonizadores nossos desapareceram após saírem para participar de uma guerra de bolas de neve O contato com eles foi perdido há vários dias Mas não encontramos nenhum vestígio deles Vivos ou mortos Os outros colonizadores estão sendo aconselhados a evitar qualquer contato com a neve Até que nossos pesquisadores descubram mais a respeito Ai, caralho Mano, não, velho Pô, não é possível que eu vou perder esse planetinha, pô Acabou de começar o rolê Este é meu patrão Aí, meu querido Presentador anônimo Brigadão aí pro seu sub, tá? Parabéns ao Lorde aí pro seu sub, mano Guardiões do conhecimento Caralho, mano Mas eu só tô conhecendo os planetas Os impérios caídos, pô Outro império caído, pô Mas aonde que ele tá? Tá Ah, aqui, ó Ele tá aqui, ó É, esse aqui já tá pertinho, né, mano? Descobrimos que Dina Zeta tem fortes vínculos com o credo do cor da mente E que, além de desviar fundos e corrupto Suas atividades incluíam redistribuir projetos para a esfera de influência do credo Os outros credos estão furiosos por um abuso de poder tão descarado Ter acontecido durante a administração atual e exigem exoneração de Dina Zeta Mano, quem que é esse cara? É o ministro da defesa Indivíduo comandante espiritualista oriundo no bioma Mundo Desértico CatNet Onde ocupava a posição de piloto de primeira classe Ah, vou exonerar, né? Tem que exonerar, mano Tem que pegar outro Peguei esse aqui, ó Ele já tem o implante e é inflexível Aumenta o ponto de casco da nave É esse mesmo Não, que execução pública, só Tu tem que escolher um credo para unificar Unifica com um credo cibernético Cara, esse esquema do credo para unificar Eu não tô ligado, né? Vamos ver A neve engataria está se espalhando no ritmo alarmante E agora já cobra uma parte considerável das áreas equatoriais do planeta Nossos líderes militares recomendam ações drásticas urgentes Se quisermos impedir o avanço dela No entanto, outros líderes apontam que até agora A neve tem sido mais um transtorno do que uma ameaça E ela tem evitado ocupar áreas habitadas Eles concordam que a neve está viva E sugerem tentativas de diálogo Seja como for, nosso tempo está se esgotando rapidamente Mano, a neve está viva É isso É, vamos conversar com ela, né? Não deu pra queimar Não parou nada Não adiantou porra nenhuma Literalmente um episódio de Star Trek Caralho É, agora eu tô começando a ver um monte de nave aqui dos malucos em volta, viu? Aí, ó A presença de vocês nos deu inteligência Nós nos alimentamos dos desaparecidos para aprender novas maneiras de pensar e existir Ainda não sabemos o que essa condição, a sapiência, significa Desejamos nos isolar em um ponto do nosso planeta Onde teremos liberdade para explorar o que significa ser como nós Caso tentem nos impedir Saibam que ainda estamos dispostos a abrir mão de nossa nova existência Se necessário, vamos nos defender Que porra é essa, mano? Mano, eu não tenho nem tropa lá, tá ligado? Se eu tentar fazer qualquer coisa, eu vou perder, mano Eu não tenho tropa lá, tá ligado? Treina rapidinho Tipo assim, tem como eu entregar dois distritos Olha qual o tamanho do planeta Dezessete O planeta já não é grande, né, véi? Dois distritos é muita coisa, mano Será que eu consigo, véi? Recrutar esses bichos? Deixa eu ver Noventa dias, galera Eu acho que não dá, não, mano Acho que não dá, não, mas vamos lá Pode liberar tech no futuro Pode liberar tech no futuro Deixa a neve Ou mata a neve O sistema foi encasado O sistema foi encasado Vou até cancelar aqui Vou até cancelar aqui os exércitos Os recursos vão ser melhor utilizados em outras coisas Olha os bens de consumo, véi Aqui em Gatorade A gente vai fazer indústria Aí vai acabar essa falta aí de consumo Olha que menino bonito Mano, nunca mata isso aqui, véi Será que eu avanço pra tentar pegar esse buraco negro aqui, mano? Lá de cá eu não explorei ainda, né, véi? E o pior que não rola é eu pegar mais cientista, gente Tá no limite Cara, vou pegar uma nave aqui Vou mandar pra cá, tá? O ideal mesmo seria eu expandir por todos os lados Pra isolar minha capital no meio Ele é manso Ele é manso agora, né? Galera, eu vou catar o buraco negro, mano Eu quero ele Aqui nesse planeta eu vou fazer comida Minha capital vai ser a fazendona Partículas voláteis Muito bom Aonde que a gente descobriu partículas voláteis? Aqui, ó É, não Vim pro buraco negro é o melhor, mano Catar o buraco é o melhor que tem, mano É o que há, véi Engoliu o buraco é o que há Estelares é um jogo relaxante É, né, mano? Até começar as merdas a acontecer, véi É porque a gente tá no early game O Estelares é um grand strategy que A maioria dos grand strategies O início do jogo é conturbado, tá ligado? Pelo menos no caso, por exemplo, sei lá Europa, Crusader Kings Os early games são muito agitados, né? O Estelares não A parte da suruba acontece do mid game pra frente, tá ligado? Posso pedir um conselho pro Cefalda, meu querido Na crise, é Não, na hora da crise o bicho pega Mano, o que que esse bicho meu tá fazendo? Não tá fazendo nada Mas é um jogo que exige muito da mente, mano Você pensa muito, véi Acabou que a minha frota de transporte ainda ficou pronta aqui, né? Vou deixar aqui no planetinha Mas na verdade eu vou deixar lá na minha capital Melhor Na CatNet Agora a gente vai poder pegar a cibernética? Não, ainda não Cara, será que... Mano, eu acho que eu vou segurar, pode crer? Eu vou segurar, mano Como é que tá a minha pesquisa? Dezenove meses, vou segurar Vou segurar, mano Como funciona o jogo? Cara, Estelares é um grande estratégia Ou seja, é aquele jogo de estratégia que a gameplay pode durar horas e horas e horas E... Tipo, Victoria, né? Europa e tal E nele você tem que gerenciar uma civilização galáctica A gente tá aqui jogando com uma ditadura Teocrática Que a nossa raça é um gato Só que eles veneram a cibernética Então, tipo assim, o desejo deles é eles se fundirem com as máquinas Esse sistema de segredos são nossos Alguém está lá, fora da grama Analisou as ascensões? Cara, eu vi algumas Eu peguei a ascensão tecnológica, né? Mas... A galera falou que a que traz a crise É a... Como é que chama? Qual que é mesmo? É cosmogênese, né? É cosmogênese, isso mesmo Tempo, gravidade e espaço são engrenagens fundamentais É um mecanismo da realidade Se aprendermos a manipulá-los O universo e seus segredos serão nossos Esse sistema de segredos são nossos Permite a República Popular e Democrática Digatil Progredir rumo a tornar-se a crise Mas isso não é daquela DLC, não, mano? Que tinha a parada da crise Estou ficando louco Uma aba nova de crise Uma aba nova de crise É o ministro da defesa, né? Agora eu vou pegar aqui, ó Cara, eu consegui garantir um monte de buraco negro Devemos assumir a tradição cibernética Para iniciar a fusão divina Concordo Cibernética integrada Agora sim Esse é meu patrão Agora a gente pega esse aqui, ó Cibernética Vantagem cibernética Exatamente Ah, com clave da fusão Ai, Johnny Zero Obrigado pelo sétimo, mano Ao longo da história Nossas tentativas fracassadas De melhorar nossos corpos Destruíram totalmente Diversos receptáculos divinos O que desencadeou Interpretações conflituosas Sobre a fusão divina Entre os diferentes cleros À medida que a tecnologia evoluiu Para possibilitar a melhoria total A liderança sagrada Da nossa fé Os tecnofantes Convocaram um conclave O objetivo é estabelecer Princípios da nossa igreja Mesclando os credos individuais Em um dogma unificado Que a divindade os guie Um clave da fusão Cara, ó A facção Que tem que ganhar Essa treta É qual? Todas são carne profana, né? É, todas concordam Que a gente tem que Abandonar o corpo natural Então tá tudo certo Igreja fundada É, lá vai Diminuiu a pesquisa De engenharia Em unidade Mas é só por um tempo Olha a situação É, eu tô vendo Pops que receberão Implantes sagrados No próximo mês Zero Deixa eu ver Como é que tá Minha espécie Inclusive É, tá tipo assim 21 sem implante E 22 com implante A maioria da população Tem implante O monólito Que encontramos Em LJG De 619 É bem maior Do que a nave Científica Que enviamos Para investigá-lo O pedaço De metal Majestoso E liso Já teve Desenhos coloridos Na frente Mas eles Estão agora Reduzidos A manchas Uma pequena Entrada de energia Na lateral Da máquina Indica que Os segredos Delas Serão revelados Em troca De uma honesta Condição de créditos Ah, vamos ativar Ah, ganhei pesquisa Tá safe Quero saber Cadê os vizinhos, mano Ah Game changing Upgrades Incoming Ah Ih, aqui tem base Então tem Ih, tem cara Aqui já Aqui já tem gente Novo trabalho Novo trabalho Novo trabalho Novo trabalho Tem que comprar Bem de consumo É, tem império Aqui, ó Aquele Aqui, ó Apocalipse O nome Do planeta Porra, é essa Pronto Já tô construindo um monte De distrito Pra adiantar os processos Mano, tô com muito minério Olha os bônus Do planeta Luxo distribuído Fim do mundo Esse planeta Está condenado Ele é Tecno Tecno Tectonicamente Como é que é? Tecto Tectonicamente Instável E em algum momento Vai explodir Ele vai explodir Não foi fácil formar o conclave Dos Tecnofantes Pois cada um dos créditos Mais importantes Exigia um representante Presente Após algumas deliberações A fraternidade Do martelo Os templados de aço Cor da mente Acômodo Trabalho Foram todos convidados Concava agora Aborda sua tarefa divina Com forte convicção Seu primeiro decreto Exige dízimos mais altos Ou serviço comunitário Obrigatório Da população geral Vamos ver, né? Igreja fundada Fundos extras Povo impulsionado Ah, vamos pegar crédito energético Eu tô com bastante dinheiro Aí acelera o processo Tentativa de hackear frustrado Nossa equipe no comando de pesquisa Possui notícias alarmantes Detectamos a tentativa deles Hackearem nosso sistema de computadores Felizmente conseguimos afastá-los Antes de poderem ter acesso A qualquer informação confidencial Os Aliens Cap Quem que são esses Aliens Cap? Ih, esses caras do sul, mano Esses caras aqui Eu tô vendo que vai dar merda As empresas AMD e Intel Decidiram se unificar no Deus Supremo AMD A AMD Intel And Intel Grande And Intel Ué, muito... Muitos primeiros contatos, mano Cara, eu acho que eu já vou preparar a base mesmo, viu? Cês têm razão Posso ter quatro bases estelares, né? Eu vou melhorar essa base aqui Asmore ali embaixo tem três estrelas, tem buff Asmore Não, acho que não, mano Tem um planeta aqui de alta gravidade e vistoso Esse sistema secreto é nosso Aí, um buraco de pinhoca E aí, Arthur Rocha Buenas noches O que você disse? O que você não vai ser? Ué, mano, quem que são esses caras aqui? Alien Stall? Puta, pega esses malucão aí. É uma trupe. É, tô ligado. Aquelas civilizações independentes, né? Eu fiz minha base. Aliens Omicron? Quem que tá me atacando aqui? Isso aqui é civilização, hein, mano? Porra é essa? Tem treta aqui, hein? É um prazer vê-lo. Quem que é esse cara? Ditadura É uma ditadura teocrática Ditadura teocrática igual eu E capitalista implacável Ah, o cara é uma ditadura teocrática também, pô Olha só, temos um irmão aqui do lado O problema é que ele também vai querer Emporre a religião dele em cima de mim E eu em cima dele, né Aí fudeu, né E ele é o que? Ele é espiritualista, fanático e autoritário Mano, ele é igualzinho eu, mano Pacto metálico Que zandona Obrigado pelos nove meses, tamo junto Ele é igualzinho eu É o metal Pacto metálico Códice da melhoria O segundo decreto do conclave de Tecnofantes Busca formalizar a fé Por muitos anos as diferenças entre os diferentes credos Causaram atritos na sociedade Todos os maiores credos pressionam Pressionam pela criação de uma fé unificada Enquanto vozes mais moderadas Lutam por um caminho verdadeiramente aberto e inclusivo Hummm Isso é fundamental pro controle Fé única Temos que acabar com esses dogmas divisórios A gente pode unir todos eles em credos unidos Tem pares do aço Mas aí que tá, mano Será que compensa? Ou eu unifico? Dá pra unificar eles, tá ligado? O maior apoio é os templários de aço Mas todos são, tipo, iguais, tá ligado? Todos são iguais, mano Vamos unificar Uma nova facção vem ganhando apoio E é isso Agora estamos unificados É, os credos unidos Iniciativa monarquista? Cânsula, agenda, ready Mano, a porra dos caras Tão chegando aqui, véi Que desgraça é essa, mano? Eu sou mais louco do que todos vocês Cara, eu tenho que começar a fazer um exército urgente Ô, o que que você ia falar mesmo, ô M? Que você pediu aí a ajuda, mano? Fala aí de novo, véi Eu não vi não, mano Eu tava distraído no jogo aqui Eu acho que a fome Veremos É uma experiência mesmo Vou... Construir mais uns... Aliás, deixa eu ver como é que tá aqui A minha... As minhas corvetas Projetista de nave Ah, mano, não tem nem muita coisa pra fazer, né? Nada É o básico mesmo Laser e mísseis são bons, se eu não me engano Não... Quer ver? Deixa eu ver Ó, dá pra botar um monte de mísseis nuclear, né? Não, full laser não, mano Full laser não, véi O mísseis foi nerfado também, tá? Nos últimos tempos aí Mas não tem laser nenhum, né, mano? Então eu vou colocar o quê? Tudo laser? Pô, mas... Tudo laser? No início o escudo é fraco Pois é Ah, entendi Faz sentido Por isso tudo laser, né? Ah, não é? Entendi Não, faz sentido Faz sentido o que vocês estão falando Mano, acho que vale a pena colocar até o reator, mano Bota só a armadura Sim, cara Quero chamar uma amiga pra sair no dia dos namorados Daí o que você acha melhor? Chamar agora ou deixar pra mais perto do dia? Mano, não chama alguém pra sair pela primeira vez no dia dos namorados, não, mano Furado isso daí, véi Rola não, fi Tá doido? Olha a pressão que você já tá botando no rolê Não compensa não, fi Chama agora Chama pra sair qualquer dia que não seja os dias dos namorados Pô, chamar pra sair a primeira vez no dia dos namorados é bucha, mano Não é a primeira? Ah, então você já tá saindo com ela e você quer chamar ela pra sair no dia dos namorados É isso Mas mesmo assim, chama antes, pô Chama antes Dá o papo Pô, você vai ficar gerando uma expectativa na cabeça pra ficar esperando em cima da hora, né? Chama agora Chama agora, então Cara, qual que vai ser o nome da minha nave? Vai ser... O gatinho Vai ser o gatinho O gatinho como vamos e aí mano queria cancelar essas evolução que eu tô fazendo aqui na minha nave tá bom cara vou no vídeo iniciar minha de tropa vou colocar pelo menos uns 10 tá ligado pronto esse upgrade foi bem custo dos aloes você é do rosque todos somos do rosque mano adoramos uma rosca mano os caras não me atacou não tá me atacou sim mano algo está fora fora da grada dia da puta mano esse segredo de sistema são nossos mas ele não vai conseguir avançar muito rápido não tá ligado consigo tancar mano dá pra gente tancar você já jogou o mod victorian sentry? é eu tô ligado eu já joguei mano joguei um pouco né na verdade joguei bastante né que eu joguei no na última campanha que eu fiz não não mentira eu não joguei não eu testei ele o que eu joguei na última campanha foi de virgens of darkness sim algo está fora fora da grada demônio de velocidade parado iiiiiiiii Vou abrir e estudar o livrar dele vai abrir mano Logo de situação. Uhum. Dá nada. Novas pesquisas de pesquisa. Estrela em. Vantagem cibernética. Mano, ele não tá conseguindo destruir a porra do negócio, mano. Olha isso. Ele tá perdendo. As falsas fés. Os credos estão protestando e alegam que o conclave rejeitou a fé. Até o momento, os protestos foram energéticos, porém pacíficos. Só o tempo poderá dizer se essas fagulhas acenderão alguma chama. Seja como for, devemos decidir o destino dos outros clérus. Alguns sugerem a excomunhão imediata, rotulando-os como heres e afirmando que o transtorno causado por eles é a prova de sua blasfêmia. Outros acreditam na clemência e nos pediram para sermos tolerantes com os membros divergentes de nossa fé. Não, só uma fé. Só uma fé. Só uma fé, mano. Sem papo. Não é negociável. Apenas uma fé. Viu como o míssil é um lixo? Eu não parei para comparar ele não, tá ligado? Haverá uma única fé. A recarga dele é longa. A precisão dele, pelo menos, é 100%, né? O alcance é bom. O alcance é bom. Eu acho que o problema é se você for enfrentar uma nave que tem aqueles pontos de intercepção, mas, sei lá, ele não me parece horrível, assim. Mano, o cara está realmente metendo um pau na minha base, mano. Game changing upgrades incoming. Só melhorar aqui minhas naves de novo. Maxwell mandou cinco reais. Piada esperando o bloco. Por que o livro de matemática se matou? Porque ele tinha muitos problemas. Você está bem, Maxwell? Não está aparecendo, não, mano. Se tiver precisando de ajuda, você me fala, tá? A gente está aqui para conversar mesmo, mano. Às vezes a gente pode te ajudar. Obrigado aí pelos cinco merréis. Tamo junto, tá? Cientista perdida. Ela pode se juntar a gente ou deixar ela lá. Fleet augmented. Caralho, uma humana! E ainda posso colocar a característica nela. Não, mas ela é muito boa, velho. Pode é que agora estourou o meu limite, né? Mas ela é muito boa. Eu posso colocar ela até no conselho, na verdade. Nossa, essa mulher no conselho vai ser a melhor coisa que tem. Muita experiência. Cara, tem mais duas? Velocidade de pesquisa. Velocidade de pesquisa. Galera, ela é boa, mano. Ela é estrangeira, mas ela é boa. Ela é muito boa. Ela é nossa pet. É, pô. É o contrário agora, né? Os gatos dão manos humanos. Será que vai dar tempo de chegar lá, mano? Não vai, não. Mano, o cara vai destruir meu posto, velho. Desgraçado! Ela não gosta de outras espécies. Ela é xenófoba. Realmente. É, não tem opção, né? Ou ela aceita ou morre. Ah, o cara nem destruiu meu negócio. O dízimo do templo. Com a aproximação da grande fusão, relembramos uma antiga tradução da fé, o dízimo do templo. Por inúmeras gerações, os fiéis da sociedade dedicaram parte do seu tempo e energia à igreja, assim como fusão divina. Esse serviço ajuda a fortalecer a estrutura da fé. Como os fiéis deveriam apoiar a melhoria divina? O dízimo do aço. Exército, conhecimento. Conhecimento. Com certeza. O dízimo vai pro governo, mano. Igreja e governo aqui é a mesma coisa. Gente, é uma teocracia, né? Cidadania por assimilação, permitindo adições futuras para a população ser transformada em ciborguesão. Olha, guia do mercante. Aqui? Aqui? Você pode ser meu alguém, você pode ser meu ciborguesão. Eu wonder what you're doing. O que adicionou nessas últimas DLCs que você não jogou? Cara, a última eu joguei, né? Essa aqui é a última que eu não joguei, né? Nós temos alien rumores na rede. Fazer amizade com o Metal não vai rolar, mano. Eu tenho quase certeza que não vai rolar. Eles são capitalistas, né, mano? A fusão divina, a melhoria, a veneração. É, momento de fusão divina finalmente que chegou. É hora de regermos a edifício sagrado, o centro de melhoria. Em nossos mundos para iniciar o processo. É agora, hein? Eu wonder what you're doing. Cyber cirurgiões fornecem pesquisa de engenharia e conforto. Tem uma manutenção de liga, né? Mano, a velocidade de construção planetária dos trabalhos de pop. Mano, eu vou fazer em todos. Todos os planetas vão ter um ser de melhoria. Bunker de robôs. Onde que é isso? É longe pra caralho. Unidade, pesquisa. Vou pegar pesquisa. Então, responda a pergunta. Me corrija, mas não responde. Diz o milho de... Cara, a coisa que... A coisa que adicionou nessa última DLC são as máquinas se cientes, né? Meu jogo favorito, charutão. Até lembrei do Prime Menor que 3. Tamo junto, King Griffith. Tamo junto, mano. Obrigado pelos cinco meses, tá? É nóis, mano. Também curto muito estelares, véi. Já ouviu falar de Santa Aliança? Não. Cara, esse aqui é o maluco. É a fome. Caralho, galera. A fome, mano. A capital chama Planejamento Central. O Void é foda. Mano, minha guerra é contra a fome agora, tá? A minha guerra agora é contra a fome, mano. Porra, mano. Bem do meu lado, velho. É o tamanho que eles estão, mano. Caralho. Fodeu, hein, véi. Pô, se eu conseguisse chegar aqui, ó. Seria nice, viu? Porque eu ia conseguir encurralar eles aqui, mano. E pegar isso aqui tudo, ó. Paz não é uma opção com esses caras, né? Isso a gente sabe. Não sei se eu já tenho contato deles. Já, deixa eu ver aqui. Vamos ter que fixar um ponto de interesse. Não tem ainda, não. Ah, não. Tem sim. Esse cara aqui, ó. Eles nem conversam, né? Tem nem papo. Formas de vida redundantes. Vocês serão consumidos. Opa! Vamos contra a fome e levar mais fome. Eu vou levar fome pra eles, né? Cadê meus planetas? Ah, tá. Cadê, véi? Eu preciso de tirar... As terras radioativas aqui, ó. What the hell are you waiting for? Ó, devolver os minerais pro pacto metálico? Vou fazer isso daí, mano. Vou tentar não com... Eu vou tentar não fazer mais inimigos, porque no final das contas a fome é o meu maior inimigo, né? A aliança é a aliança que a Áustria, a Rússia, a Prússia formou no mod Victorian Century. Traz essa aliança. E pode ser formado além de 20 coisas da história do game. É, eu tô ligado, mano, nas paradas de flavor que esse mod traz. É um... Um bom mod pra me trazer aqui, talvez, em live. Esse é meu patrão! Hehehehe! Lembrando que na wiki do Stellaris diz que o jogo tem essa referencia. Que please notice me senpai. Fanatical Befrienders Greeting. Não específico referência do japanês anime. Aonde que tem isso no jogo? Eu não lembro se eu já vi isso no jogo. Obrigado aí pelos 15, meu querido Caio. Tamo junto, tá? Ó, tem um planeta bom aqui. 42 anos e 3 dias! É uma bomba! Destrua isso! Fica de olho nele! Fica de olho nele, né? Essa... Esse evento aí, todo... Toda gameplay que eu faço que o Stellaris tem. Todas! Ô, mas eu tô num lugarzinho bom, né, mano? Caralho, velho! Ô, que lugarzinho fenomenal que não está aqui, mano! Tá pegando esse buraco negro aqui pra mim, ó! Tudo dá fé! Hoje nós nos erguemos totalmente fundidos, não apenas em nossos corpos e almas, mas também em nossa fé. Credos dogmáticos não têm mais nenhum domínio. A fusão divina deve ser uma jornada individual para todos os fiéis. Para acelerar a fusão dos nossos corpos, nosso governo adotará totalmente a cibernética e passará por uma reestruturação. Governo Teocracia Divina será criado. A fusão é divina. A melhoria é a veneração. Nossa fé é tão unificada quanto a fusão da carne em nossos corpos. Amém! 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 Porra, eu tô sem... Bem de consumo, mano. Tô falindo aqui, mano. O Loro é o gato preto, ele sabe o que faz. Tô com um déficit muito grande de... De produção, mano. O que que é isso, cara? Deixa eu arrumar isso aqui, mano. Esse planeta aqui é um mundo industrial, exatamente. Tô com um... Ai. Tá, uma melhorada. Agora eu tenho que construir uma fronteira aqui, mano. Nesse lugar. Esse sistema aqui vai ser, tipo, o meu... Posto avançado. Lá, eu vou definir nas fronteiras. Mano, olha isso aqui. Cara, tem três planetas aqui. Tem destroço. Ih, o que que é isso aqui, mano? Matriarca Tianqi. O que é isso? Tem coisa aqui, hein? Oh, vou liberar os Destroyer, hein? Precisar deles. Glória ao Deus Supremo, o Andintel. E seu fiel seguidor, Gato Preto e Eterno. Em sua cruzada para acabar com os consumidores do capeta. Apple e seus capetinhas. M1, M2 e M3. Glória. Glória. É isso. Esse sistema de segredos são nossos. Esse sistema de segredos são nossos. Lá, 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 Lá. Tem, tassado. Quando tu for fazer a guerra com a fome Faz a aposta Mano, eu já meio que tô em guerra com eles, né Na verdade Não, mentira Ainda não Deixa eu ver quanto Mano, ele não tem condição Mano, eu tenho que construir uma rede espiã, tá Eu tô cheio de primeiro contato, mano Primeiro eu vou ver esses primeiros contatos Modificação de espécie Eu consigo fazer essa modificação de espécie agora Cibernético Cibernético com implantes ritualísticos É o melhor que tem, tá Esse aqui, ó Mocan Lonely Road Ah, não dá pra medicionar os impantes ritualísticos, mano Boulevard of Broken Dreams É, eu ainda não tenho a ponto de característica, não Mano, será que vale a pena eu fazer robô? Proibir crescimento de outras pops Fazer clínica de genes Cara, mas eu não tenho outras pops, né Pelo menos no momento Ordem no Mística Cara, eu já tô fortificando a... Nossa, véi Mano Que isso Que isso aqui, galera Mano Que que é isso aqui, mano Que isso aqui, véi Mano O cara tem 11 destroyers E sei lá quantos bilhões de corvetas, mano Faz o L Aqui acabou Não, é, não veio pra cá, não Graças a Deus Mano Tô fudido, véi Que que é isso, mano Que que é isso, meu filho Calma Aumentar o limite de plataforma de defesa Acho que sim, né Quantas plataformas de defesa Eu posso colocar? Seis Vou fazer isso mesmo Colocar full defesa aqui, mano Deixa eu ver minha plataforma de defesa É, eu posso colocar ela tudo de laser também, né Minha plataforma de defesa Mesma ideia Mano, mas eles tem destroyer, tá ligado? Eles tem destroyer, mano Isso aqui não precisa, não Eles tem destroyer Eles tem destroyer Cara, esse aqui vai ser o... Qual o nome que eu dou pra plataforma de defesa, hein? A nossa corveta é o Meow, né? Arranhador 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 é maravilhoso Fazer uma contra-míssel Não tem, né? Tipo Eu não tenho aquelas... Eu tenho as defesas pontual Deixa eu ver Eu tenho nave batedora O nave batedora é bom, hein? Antiaérea, né? E defesa pontual Pô, mas o hangarzinho também é bom, né, mano? Cara, se eu não me engano O hangar, ele também consegue bater míssel Eu tô louco Pra essa altura do jogo, o hangar não é bom? Pode é que só tem um, né, mano? Uma navezinha batedora Eu acho que não vale a pena mesmo, não Eu acho que não vale a pena, né? Então... Tchau.